Olá pessoal, tô terminando aqui de me arrumar pra ir pra TV e já vi que tem bastante movimentação já no mundo político aqui em Brasília, viu? Em especial quanto à vacinação. O presidente Jair Bolsonaro esteve reunido hoje com Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Essa reunião foi junto com o novo ministro de Relações Exteriores e junto com o ministro da Saúde pra conversar sobre a vinda de mais doses de vacinas aqui para o Brasil. O celular caiu, voltando. Além disso, a Anvisa vai se reunir daqui a pouquinho, daqui a 30 minutos, com os governadores. 30 minutos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Com os governadores, a reunião vai ser fechada. Aí já vai ficar com certeza absoluto um desafio pra nós jornalistas descobrimos o que foi tratado nessa reunião. O que é provável é que os governadores querem aí saber sobre como tá o envio dos medicamentos para intubação para os estados e também a aprovação de novas vacinas. Então, provavelmente serão os temas a serem tratados nessa reunião. É claro, vamos conversar com alguns governadores aí, descobrir, com alguns assessores, descobrir o que que tá pegando. Vamos embora, portanto, que o dia hoje promete ser quente. Hoje temos ações no TSE também. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar casos referentes a parlamentares do PSB, como o caso de Felipe Rigoni, que está pedindo pra se desfiliar do partido sem perder o mandato. E, enquanto isso, o filho 04 do presidente da república tá doido. O Renan Bolsonaro ontem fez um vídeo onde ele cospe na cara da mãe e hoje ele fez um vídeo dançar uma música que fala que trocou o Playstation por um fuzil. Olá, tudo bem? E aí, mano? Basicamente, a música que ele fazia uma dança é completamente infantil. E, cantando que trocou o Playstation por um fuzil. Ontem, ele apertava pra mãe com a barulho, faz uma baleia, quando a mãe diz que não soube, ele cuspiu a água na cara dela. Basicamente isso. Portanto, é... Enfim, a família Bolsonaro cada dia de uma maneira diferente aí nas noticiárias. Mas, provavelmente, por óbvio, essa do Renan Bolsonaro não vai entrar no noticiário, porque não tem pra que a gente citá-lo nas notícias, mas fica aqui o registro nesse humilde canal do YouTube. Enfim, não tem nem palavras. Vambora começar o dia. E, como sempre, promete. Bem, já peguei os equipamentos. Em menos de 10 minutos já tô saindo, já o meu Uber tá chegando aqui. Vou agora ao Palácio do Planalto, porque eu falei da Anvisa. Pois bem, Barra Torres, presidente da Anvisa, apareceu de supetão lá no Palácio do Planalto. Tô correndo pra lá, ver se a gente consegue ainda pegar a saída dele. Ou, de repente, até mesmo, como uma autoridade apareceu de surpresa, outras também podem aparecer. A gente fica na expectativa, então, ficarei hoje no Palácio do Planalto. Vamos lá. Olá. Conexença. Conexença. Boa tarde. Vamos lá pro Planalto, meu cara. Tô aqui no Palácio do Planalto. Vou ter mais um link agora, na Band News TV. E a Anvisa está recebendo o pedido dos governadores hoje pra poder importar mais 66 milhões de doses dessa vez da Sputnik V. Só que a vacina russa nem sequer tem autorização de uso ainda no Brasil. Porém, é isso mesmo que os governadores querem ver, querem tentar antecipar com a Anvisa e descobrir o que está acontecendo por tanta demora. Mais um spoiler do que certamente a Anvisa apresentará nessa reunião é o fato de que a União Química, a laboratória responsável pela Sputnik V aqui no Brasil, ainda não enviou os documentos necessários para autorização de uso emergencial. É por isso que está tendo atraso. Uma vez que seja enviado, o governo federal já comprou 10 milhões de doses e os governadores estão negociando, portanto, direto com o laboratório russo, o envio de mais 66 milhões de doses. Nesse link agora eu vou trazer detalhes aqui sobre esse envio. É claro, você já sabe, pra ter acesso a esses links, tem que acompanhar a Band News TV. Enquanto eu não entro aqui, tem uma outra mitícia séria que a gente tem que conversar. O Louro José, vocês viram só essa história de que parece que a família acredita que ele foi envenenado pela esposa, rapaz. Eu estou aqui pra entrar ao vivo na Band News TV pra falar sobre a reunião da Anvisa junto com governadores que querem que a Anvisa autorize o uso da Sputnik. que eles pretendem importar 66 milhões de doses, mas eu preciso fazer uma pausa e falar de uma notícia séria aqui com vocês. Vocês viram que a família do Tom Veiga, o Louro José, acredita que a mulher dele o envenenou pra ficar com dinheiro? Vocês viram essa história? Saiu no Metrópolis. A esposa do Louro José, do Tom Veiga, tinha levado ele a assinar ali uma declaração, passando dinheiro pra ela, caso ele viesse a morrer. Seguro de vida. Aí, ele tentou tirar ela desse documento e 20 dias depois dessa tentativa dele, que não obteve sucesso, ele apareceu morto e a família quer exumar o corpo agora porque acha que ele foi envenenado. Segura essa fita, meu irmão. O que é a Brasília perto disso, hein? O que é a política? Pra quem quer entender, de uma vez por todas, o que está acontecendo com a Sputnik? Em resumo, 55% da documentação foi enviada pelo Laboratório União Química, que é o responsável pela fabricação do Sputnik V aqui no Brasil. E, portanto, a partir do momento em que nem sequer os documentos foram enviados, a Anvisa não pode autorizar. Os governadores, por outro lado, já começaram a se adiantar e, por conta própria, garantiram mais de 66 milhões de doses da vacina Sputnik V, né? A vacina contra a Covid-19. Porém, não adianta os governadores terem comprado se a União Química não enviar os documentos necessários pra Anvisa. Então, os governadores hoje pressionaram na Anvisa. O recado final da Anvisa é esse. Tipo, legal, vocês querem, a gente também quer liberar. Mas então pressiona lá a União Química pra ela enviar os documentos necessários. Esse é o resumo de todo o imbroglio aí. Temos mais um link agora no Band News TV, novamente para falar sobre a Polícia Federal. Agora trazendo mais detalhes. Porém, eu quero falar com vocês sobre o meu link do Band Notícias às 10 horas da noite. Vou falar sobre o projeto que foi aprovado há pouco no Senado Federal, que altera para o dia 31 de maio a apresentação do Imposto de Renda, mas mantém a restituição normalmente como já estava previsto. Agora esse texto volta para a Câmara dos Deputados, porque teve uma pequena alteração ali do relator no Senado, o senador Plínio, que colocou ali a possibilidade de você parcelar em até seis vezes, em até seis cotas, o pagamento do Imposto de Renda. Portanto, como teve a alteração, o texto volta para a Câmara dos Deputados e se aprovado. Aí sim, depois de sancionado, terá aí essa alteração de data para apresentar o Imposto de Renda, tendo mais tempo, até 31 de maio. Falei há pouco que o texto aprovado no Senado altera para 31 de maio a declaração do Imposto. Falei errado, é 31 de julho. Julho. Agora a matéria passa pela Câmara dos Deputados, porque teve uma pequena alteração ali no texto, na questão que permite o parcelamento do tributo devido em até seis vezes, e aí sim, se aprovado, foi para a sanção presidencial. Agora sim, 31 de julho. Bem, pessoal, agora é basicamente gravar a passagem, o off da minha matéria, e me preparar, porque nove e meia da noite tem mais um link na Band News TV, e dez horas tem um link na Band Aberta, no Band Notícias. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, e se inscrevam por aqui, deixe um comentário que tipo de conteúdo você quer ver na próxima. Se tem alguma curiosidade aqui sobre Brasília, sobre o Palácio do Planalto, sobre alguns dos poderes, deixa aí que eu tento tirar essa curiosidade de vocês. Espero que estejam gostando dessa maratona de notícias aí. A gente se vê no próximo. Tchau. Não fui embora, não fui embora, porque teve mudanças. Nesse momento eu estou aqui no Moxarifado guardando os equipamentos, e mudou tudo na hora de entrar ao vivo, porque teve novidade na Câmara. Eu vou mostrar para vocês os stories que eu fiz. Dá uma olhada. Vai. Fala, turma. Já estou aqui na TV, vou guardar o equipamento, e quem viu o Band Notícias viu que mudou tudo. O link foi outro. O link foi outro. Acontece que a Câmara dos Deputados aprovou, partindo da hora da gente entrar ali, o projeto de lei que permite com que empresas privadas comprem... vacinas e apliquem seus funcionários, mesmo enquanto o SUS ainda não vacinou todo o grupo prioritário, que é o que dizia a outra lei aprovada menos de um mês atrás. Então o que acontece, né? Essa lei, portanto... Peraí que eu já... Só guardo as coisas. Vamos lá. Então, portanto, essa lei aprovada hoje na Câmara dos Deputados permite com que a empresa já comece a imunizar seus funcionários, mesmo antes do SUS imunizar todo o grupo prioritário. Essas empresas precisam doar 50% das doses aos SUS, e tem dois pontos que precisam ser respeitados. Primeiro, os laboratórios só podem vender para empresas privadas depois de cumprir todo o cronograma com o Ministério da Saúde. Então, se eu sou um laboratório e eu tenho prometido para o Ministério da Saúde entregar 10 milhões de doses, depois de entregar essas doses é que eu posso vender para a empresa privada. Agora, as empresas podem importar vacinas de laboratórios que não têm contrato ainda no Brasil e que nem sequer foram aprovados no Brasil, desde que tenham sido aprovados em agências no exterior que sejam reconhecidas aí pela OMS. Um terceiro ponto, a relatora retirou do projeto aquele trecho que permitia com que familiares dessas empresas, dos funcionários, familiares dos funcionários se vacinassem também nessas levas compradas pelas empresas. Então, isso não está permitido, isso está proibido. Agora, estão sendo votados os últimos destaques, esse texto vai para o Senado, depois, somente se não tiver alteração no Senado, vai direto para a seleção presidencial. E aí sim, as empresas privadas poderão comprar vacinas para aplicar em seus funcionários. Essas são as regras, hein? É isso aí. O que você acha disso? Você é favorável ou contra? Conta aí.